Neste momento passando aqui por Anajatuba, a noitinha, sábado de aleluia, tá aí galera, é você que segue o nosso canal, meu Maranhão, você que é anajatubense, que é aqui dessa cidade maravilhosa, da Baixada Maranhense, tá aí, Anajatuba, é isso aí, continua aí seguindo o nosso canal, segue também o nosso Instagram, meu Maranhão agora também tem o Instagram, arroba, underline, meu Mara, é, vamos com essa carona aí até ali, próxima praça, que todo mundo sabe, praça conhecida que tem vários eventos, inclusive quando tem aniversário da cidade, carnaval, opa, aí o motoqueiro parou aí, bem no meio da via, tá tudo meio fechado, sábado de aleluia, que pandemia, todo mundo tá mais comportado, a gente sabe como é que é, vamos chegando já na praça, aí, aqui é uma das avenidas principais de anajatuba, pô, o tempo tá aí fechado, como tá tarde, a gente tá voltando pra São Luís, eu não vou rodar muito na cidade, mas a galera que quiser saber um pouco mais de anajatuba, olha aí, mostra aí a praça pra galera, tá aí, essa praça aqui todo mundo conhece, todo mundo que é de anajatuba conhece, vamos passar aqui por um trecho aqui bem legal aqui agora, que é a entrada da cidade, que tá toda montada na pedra, papai, ficou show de bola, aí as farmácias, tá aqui o sacolão mundo, real, aqui já tá mais animado que aqui é o centro comercial da cidade, né, vamos chegar lá pra gente finalizar o vídeo, lá na entrada aqui, tá bonitinho, bem bacana, você que é de anajatuba, tá matando a saudade, opa, deixa eu limpar aqui, aí, tá aqui, a entrada, como tá bonitinho, rapaz, bem iluminadinho, assim que tem que ser o padrão de toda a cidade agora, do restante da cidade, olha como tá bonitinho aí, coisa de pedra, é isso aí, obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo, tamo junto!